A CIDADE NO BRASIL E aí, a CIDADE NO BRASIL ... 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 Oh O que está acontecendo? É... O que está acontecendo? Então, você já pode? Se você quiser me mostrar uma coisa natural e diferente. Eu te acho bem o que está capaz de se ocupar. Você foi conseguido? Eu acho que você quis ser para você. Aqui você pode ver como eu. Obrigado. Entrada a você. Dentro de suas outras coisas, para oigo. Não desculpe, mas tem tempo. Não. Ahahahah! Ahahahah!